Olá meninas, tudo bom? Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre batons líquidos mate, tá? Antes de eu começar, gente, eu quero mandar um beijo muito carinhoso pra uma amiga, eu a conheci nesse meio virtual que é o WhatsApp Margot, eu quero deixar um beijo, Margot, do canal, né, Margarete ela vai postar uns vídeos e eu vou deixar o link aqui também a gente já fez algumas propostas pra ela ela mandou um batom pra mim esses aqui que a gente compra no Alê Express eu tava super na dúvida sobre em relação a esses batons se o batom secava, se o batom era bom e ela mandou esse batom pra mim como presente e eu não usei ele ainda, só mesmo testei e o batom eu vou falar depois, né, de todos que eu vou falar um pouquinho, vou falar sobre ele também, tá? Então, Margot, beijo pra você, muito obrigada e eu vou te retribuir também esse presente, tá? Em breve chegará aí um presentinho pra você Meninas, se vocês escutarem barulho, né, de avião é porque eu acho que estão fazendo treinamento, alguma coisa assim então tá brabo e eu não vou parar muito pra não ter que ficar editando muito vídeo, tá? Eu vou fazer aqui um testezinho já aqui Esse aqui é o batom da Colos Eu só tenho esse, que é o Diva, tá? É... E ele fica assim, tá? É um rosinha Eu vou também Vou fazer um swatch desse batomzinho que eu ganhei da Margot Eu vou passando, meninas De acordo De acordo É com o que eu tenho menos pros que eu tenho mais, tá? Esse aqui eu também só tenho um por enquanto, tá? Essa cor aqui É o 32 Tá? E ele fica assim Vou aplicar aqui agora o batom da Max Love Esse aqui é o Boca Tá? E ele fica assim Ele é bem clarinho E esse aqui, meninas É o que eu tô usando Que é o Rubi Tá? Vou fazer o swatch aqui pra vocês também Tá? Esse aqui é o Cor Boca E esse aqui é o Rubi Tá? Meninas Pra gente não fugir, tá? Eu gostei muito do batom da Colos Né? Aqui onde que eu uso Ele seca rápido Não seca tão rápido quanto o batom da Dylos É claro Acho que nenhum supera Em relação De ficarem tão secos Tão mate Pelos que eu tenho, tá? Em relação da Dylos Esse aqui também, meninas Da China É... Acho que a única coisa que eu posso dizer Dele De negativo É que ele cola Né? Fica colando na boca Mas já me falaram Se eu pinhar umas gotinhas de demaquilante Essa cola, né? Pinga Agora eu não sei Se quando a gente pinga também Se isso vai Fazer com que ele Fixe menos na boca Porque, meninas Eu... Quando esse batom chegou Eu fiz um swatch dele Né? No meu pulso Eu lavei louça Eu tomei banho Passei sabonete em cima E o trocinho não saiu Ele só foi sair Com o demaquilante Então, assim É claro que A pele Né? Na nossa mão A absorção dela É diferente da absorção Dos nossos lábios Mas a gente tem como fazer uma ideia Quando o produto Ele realmente Ele dura Né? E ele Durou muita coisa Eu lavei louça Usei detergente Eu usei Aquele veja Que eu limpo a pia E depois eu fui Tomei banho Passei sabonete E ele não saiu Tá? Então, gostei muito Ainda não usei ele Tá? É... Agora, meninas Para tudo Para, para tudo Batons da Max Love Paguei cada um deles Se eu não me engano Foi 12 Não Paguei em cada um deles 16,99 Aquela cara de decepção Aonde que isso aqui, gente? Seca? Isso não seca Ó, eu já fiz 3 vídeos Ó Isso não seca Esse batom Eu vou te dizer uma coisa O Boca Que é uma cor clara Ainda consegue ser pior Do que o Ruby Por quê? Não fixa É... Não seca Eu passei Ele 9 horas da manhã Quando foi meio dia Eu já não estava Com um pingo de batom Na boca Parecia que eu não tinha passado Nada Nada Na boca Pelo menos eu O Ruby Né Eu passei Quando eu fiz a make Eu já devo estar aqui Gravando mais ou menos Mais Uma hora e meia Porque eu já fiz outros vídeos Já tagarelei muito Né E ele está aqui Mas eu não comi nada Eu não bebi nada Então Com certeza ele não é Bom E não fixa muito Porque vocês podem ver Ó Eles aqui da lateral Podem acompanhar pelo vídeo A qual eu fiz Fazendo essa maquiagem E Ele já está saindo Então assim Meninas Totalmente reprovado Graças a Deus Eu não comprei Outras cores É... Não indico Não recomendo É... A única coisa Que esse batom tem de bom É o cheiro dele Ele tem um cheirinho Muito agradável É... Usei numa cliente É... E ela gostou do cheiro Mas assim Meninas Não dá Tá? Não rola Eu acho que Para esse batom Durar Eu acho que Sei lá Tem que Passar um Um prime De boca Ou um Um batom líquido Mate bom Por baixo Já ouvi falar Algumas pessoas Que passam De repente Esse aqui No caso Pode pegar o Cizone Passar por baixo Passar ele por cima Então não sei Gente Né? É batom A gente vai usar Né? Porque Às vezes a gente compra Um batom pior do que esse Que são batons hidratantes Batom às vezes Até que escorre E a gente usa A gente vai usar Mas Marca para mim E está reprovado Eu acho até Muito interessante Que algumas pessoas Fizeram uma resenha Positivas Desse batom E eu tenho Das duas Uma Ou a pessoa Estava querendo Ibope Para poder Conseguir Batons dessa linha Ou a pessoa Simplesmente Comprou Toda a linha Completa E fez a resenha Sem usar Nenhum deles Porque Não tem como Falar bem De um batom A gente tendo Tantas linhas De batons Mate Batons que realmente Secam E batons que Fixam na boca Então é uma Marca Para mim Está reprovada Então vamos Continuar Tá Ó Essa aqui Da China Meninas Ó Já basicamente Secou E o da Mate Se love Nada Vou falar Vou falar Para vocês Os batons Que eu tenho Os batons Que eu tenho Da Ricoche Eu tenho Três batons Da Ricoche Eu tenho O Wine O Hipnose E o Glam Esse aqui Eu vou fazer Que é o Wine Tá Esse aqui É o Wine Esse aqui É o Glam E esse que eu vou Mostrar para vocês Agora É o Hipnose Tá Bom O que eu tenho Para falar Do batom Da Ricoche Eles são Batons Que demoram Um pouco Para secar Mas eles secam Tá É Você pode passar Mais de uma camada Que eles não craquelam É Eu posso dizer isso Porque A minha boca Ela já é uma boca Muito seca Então qualquer batom Que for muito seco Às vezes até Uma camada Só mesmo Pode craquelar Então Esses batons Também Que eu recomendo Tá Eles demoram Um pouquinho Para secar Mas eles secam Tá É Dá para passar Mais de uma camada Eu nunca Tive a necessidade De passar Mais de duas camadas Porque Mesmo Para os que mancham Duas camadas Já é o suficiente Bom Eu vou falar Para vocês Sobre os batons Da Shines Que eu tenho Eu tenho O batom O arco Tenho o jump 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 E tenho Esse Que é O fita Tá Vou começar Pelo fita Que é uma cor Que eu não posso usar A não ser Ele é lindo Mas eu comprei Mais para cliente Ele é um rosa Puxado Para o coral Tá O jump Que é esse aqui Tá Ele é um pouco Assim na coisa Parece um pouco Com Da Colos Mas ele Na boca Ele é bem Diferente Tá E O arco O arco Ele mancha Um pouquinho E eu acho Que é por causa Disso Que eu Prefiro Mais O O Da Ricoche O Da Ricoche Eu prefiro Ele Porque Ele já Não mancha O Aino da Ricoche Ó Esse aqui Esse É o arco Bom Meninas Agora eu vou falar Para vocês Do batom líquido Que eu tenho Que é O Da Dylos Tá Eu tenho Só quatro É Eu vou começar Com o primeiro Que eu adquiri Que também Não é bom Para mim Tá Que é O Balé Tá Eu acho Que eu vou ter Que usar Aqui Né Agora Né É Esse foi O segundo Que eu adquiri O Getez Tá Gente Olha A pessoa Tá com Maquiagem Como assim O Getez Esse aqui Foi o terceiro Que eu adquiri Que foi o Frufru 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 E por último E por último Esse aqui Que é o Atitude Que é um Rosinha Tá Bom Meninas O que eu tenho Para falar Do batom Da Dylos Eu acho Que sim Eu não conheço Nenhum outro Batom Que seque Melhor Do que o Batom Da Dylos Com maior Rapidez Então a Eficácia Dele Em relação A CK É muito Bom O que me Desaponta Um pouco Em relação A Dylos É Porque a Maioria Dos Dos Batons Mais claros Eles Mancham Então Assim Eu não sei Se é uma Coisa Em relação A fórmula Não sei Então Isso Me deixa Um pouco Aborrecida Né É Como vocês Podem ver Essa cor Aqui Que é O Atitude E O Balé São As minhas Duas cores Mais claras Da 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 Dylos E tanto Um quanto O outro Mancham Então Assim É um batom Que a gente Exige Cuidado Porque por Esse é um Batom Que seca Muito rápido Se você For passar Outra Camada Pode Craquelar Então É Nessa Questão Que É Meu ponto Negativo Tá Em relação A Dylos É Porque eles Secam Muito É Pra mim Pra minha Boca É Isso não é Bom Não fica Bonito Quando eles Secam E eles Craquelam E Pra minha Boca De repente Alguém Gosta Muito Da Dylos Só usa Da Dylos E tem Preferência Pelo da Dylos Porque se adapta Bem A boca A minha Boca Já é Uma Boca Seca Então Quando Eu coloco Um produto Seco Acontece O que É igual A nossa Pele A gente Geralmente Quando tem A pele Oleosa A pele Muito Oleosa Se você Ainda Pegar Uma base Melhor Que seja Dentro do Mercado Que for Uma base Que não Tem efeito Mate Você vai Ver Que a sua Pele Vai Ficar Mais Oleosa Mais Rápido Então Geralmente Quem tem A pele Muito Oleosa Opta Para usar Produtos Que secam Produtos Mate Então A mesma Coisa É o Batom O Batom Se a sua Boca Já é Uma boca Muito Seca E você Vai Usar Frequentemente Batons Que tem A tendência A secar A naturalidade Dele É craquelar Então Para mim O batom Dálios Tem Essa Negatividade Tá Eu tenho Treze Batons Líquidos Não Adquiri Todos De todas As marcas Estão Para sair Outras Marcas Também Não Pretendo Adquirir Todas Eu estou Querendo Adquirir Uma Da Kendice Berenice Que Todo mundo Fala Muito Bem Nunca Ouvi Resenhas Negativas Da Kendice Berenice E As meninas Lá no Grupo Também Falam Muito Bem Então Estou Querendo Adquirir Aqui Na E No Momento Eu Acho Que Não Vale A Pena Comprar Pagando Freste Porque O Batom Líquido Mate Também Da Kendice Berenice Não É Barato Então Eu Vou Esperar Eu Estar Na Cidade Do Rio E Para Poder Estar Adquirindo Tá Então Meninas É Esses São Os Batons Líquidos Mate Ou Não Tão Mate Como Dá Né Vocês Podem Perceber Meninas Olha Parece Que Ele Está Seco Mas Você Bota A Mão E Ele Não Tá Sabe Esse Aqui Está Sequinho Mas Os Outros Não Bom Meninas Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Tenham Gostado A Minha Sinceridade Os Batons Da Dylos São Ótimos Mas Para Minha Boca Realmente Craquela Muito Os Batons Da Max Love É Esse Terror Mesmo A Maioria Das Pessoas Estão Muito Desgostosas Com Essa Marca Já Me Falaram Que Outras Coisas Relacionadas A Essa Marca Também Não São Boas Em Relação A Pigmentação E Em Relação Também A Fixação Então Assim Eu acho Que a Marca Está Deixando A Desejar A A Gente Não Quer Fazer Um Grau Comparativo Em Relação A Marcas Que Todas Tem Não Fica Efeito Mate Como A Gente Esperava Que Ficasse Tá Bom Então Meninas Um Beijo Vou parar De Falar Um Beijo Tchau Tchau Até A Próxima E Preste Bastante Atenção Naquilo Que Vocês Compram Tá Meninas Porque Nem Tudo É O Que Parece Ser Beijo Tchau Tchau Tchau